Vai não, mas ele vai tentar, ele vai tentar. O presidente municipal do Progressistas, o vereador Aloysio Sampaio, eu conversei hoje com ele e ele mantém as esperanças de que vai conseguir reunir novamente Luciano Nunes e Silvio Mendes. Fala, Aloysio! Ari. Lógico, desde o começo, atuando na recomposição, e acredito e torço pelo entendimento. Os dois têm muito valor, são competentes e equilibrados. Terezina ganharia Aloysio Sampaio, presidente municipal do Progressistas. Está vendo? Nada é impossível aos que creem. Está... A fé move montanhas. Apesar, ali... Se bem que, nesse caso, a montanha é muito grande, mas... Apesar desse rompimento ter ficado muito claro e ter piorado posteriormente, inclusive, o Ari e a Apoliana trouxeram reações da tentativa de um ponto... Mas esses são dois fofoqueiros e são intriguentes. Não, não vai ser dois aí, não. Ari e a Apoliana são dois intriguentes e fofoqueiros. Não, 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 não. Eu prefiro o Marca. Vamos continuar. Luciano Amadeu parece realmente irredutível e o Silvio Mendes, ele, apesar, inclusive, eu conversei com ele, de sinalizar para a possibilidade dessa recomposição, desse diálogo. Havia a expectativa, inclusive, de que esse diálogo aconteceria até o final desse mês, esse acerto entre os dois. A situação ainda é muito complicada e agora entra um novo ator para tentar apaziguar os ânimos. Bombeiro. Esperador Luiz e o Bombeiro. Tem tempo. Tem tempo. Até as convenções, ele tem tempo. Mas o grupo já queria resolver até o final desse mês. Amanhã... Olhei aqui no Climatempo, não vai nevar, Terezinha. Amanhã é o grande dia. Black Friday de verdade no Mix, Matheus. Aproveite os melhores preços do ano na loja inteira. Não vai ficar um setor do Mix de fora. E você também não vai perder, né? Além das condições especiais na grande Black Friday no Mix, Matheus, essa é a sua última chance de participar da promoção Carrinhos Sem Limites. Carrinhos Sem Limites, em que a cada R$ 100, você ganha um número da sorte para concorrer a três minutos para levar o que quiser. E no dia da Black Friday, as chances são em dobro.